E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um capítulo da nossa série de Pokémon Blast de Burn, onde estamos prestes, galera, a nos confrontar com o maior inimigo, galera, que temos esse jogo. O que é isso? Que é, galera, nada mais ou nada menos que a floresta. Floresta? Que floresta? A caverna, galera. Por quê? Por quê? Para quem não sabe, agora a caverna foi onde, traumaticamente, encontramos nossos primeiros bugs graves da continuidade do nosso gameplay, e temos uma possibilidade muito legal de conseguirmos aqui bastante bugs aqui dentro também. Então, para quem quiser um bugzinho, hoje talvez seja o seu dia. Vamos lá, então, derrotar aqui o hipopótamo dentro de uma caverna, o hipopótamo ali jogado no meio do tempo, enquanto o meu galo se é participativo do vídeo de hoje. Vamos lá, então, as galinhas aqui, agora, participando, congratulando vocês pela presença, e vamos lá, matar todo mundo aqui. Espero não ver nenhum zubat no meio do meu caminho. Agradeço, obrigado, valeu, falou. Vamos lá, derrotamos todo mundo. Acid, espera aí, fica com um bom golpe, mas ela é a nossa HM Boy, galera, então, faz alguma diferença? Na verdade, não faz absoluto. A nossa HM Girl não vai adiantar muito aqui, mas tudo bem. Não, espera aí, deixa eu pegar esse item aqui. Deixa eu pegar esse repel, excelente item, que eu já vou usar ele agora. Queimei esse repel que eu acabei de pegar. Vamos passar pra cá, continuar por aqui, pedras douradas. Posso usar o que se mexe nelas no futuro. Ok. E aí, galera, desenha ilustrações de Pokémon. Que legal, cara. São boas? Ou são... Minha mãe acha legal. Qual é o nível? Das suas ilustrações. É bom saber um pouco. Deixa eu derrotar aqui. E eu também, ilustrava, desenhava quando era criança. Nunca fui bom nisso. Mas sempre desenhava. Também nunca fui horrível. Né? Eu era aquele medíocre. Vamos medíocre. Deixa eu passar pra cá. Quer dizer, deu algum momento ter sido horrível. Mas chegou algum ponto que eu aprendi um pouco e fiquei só medíocre mesmo. Mas medíocre no nível, galera, cidadão normal. Não medíocre no nível artista, entendeu? Não, com certeza não. Nível artista não. É uma porcaria completa. Derrotamos ali. Bubassauro na sequência. Vamos manter as coisas realistas aqui. Horden Attack na cara do Bubba. Muito bom. Bubinha. Meu garoto. Meu piquitito. Derrotamos a Marta. Olha só, galera. A Marta. Com TH. Não é tal qual a Marta, jogadora. Mas tem ali, galera. Uma Marta que me lembrou ela. Também lembra a Marta, mãe do Super-Homem e do Batman. Não é isso? Também uma clássica Marta. Não era Marta? Não é? Acho que é. Ok. Derrotamos. Um dos pontos críticos ao filme. Vamos lá. Send the stream aqui. Estou, galera, querendo que a Marta, inclusive, falando da Marta, jogadora, que ela participa do Real Madrid, feminino. Vai ser legal, hein? Ser bolado. Real Madrid, galera, com várias estrelas internacionais, daria um bust bem interessante do futebol feminino. Bem legal. Vamos lá. Próximo ano, pra quem não sabe, galera, o Real Madrid comprou um time já este ano, é o CD Tacom, o nome do time. Olha que informação. Esse time está na primeira divisão, lá da Espanha, nessa temporada 2019-2020. Continua com esse nome, mas já é, de certa forma, administrado pelo Real Madrid. E a partir do ano que vem, pelo menos é o que se espera, temporada 2020-2021, ele se torna efetivamente Real Madrid, feminino. expectativa dos, vamos dizer assim, admiradores do futebol feminino, é que esse time tenha várias jogadoras que são craques pelo mundo, sabe? Tipo, o que o Real Madrid já fez, com o futebol masculino lá na época dos famosos ganáticos. Mas a gente está entrando aqui, galera, em assuntos muito específicos. Talvez um pouco demais, vamos lá de double kick, mas fica aí, galera, o recado sobre o futebol feminino, quem quiser, inclusive consegue. Dá pra assistir no BR Feminino no Twitter, Jogos do Brasileirão. E também aí, no canal da própria CBF Transmite, acho que quase todos, não todos os jogos do Brasileiro, ao vivo, pela internet, de grátis. Quem quiser ver, se confere aí, pode dar. Série A1 e Série A2, eu adoro esse nome, Série A2. Por que não chama de Série B logo? Ok, vamos lá bater aqui, magnitude 7, na minha cara. É super efetivo, galera, mas o meu nível é 51, né? O meu nível é 51. Me lembrei daquela marca de cachaça agora. Que por acaso eu bebi ontem, mentira, eu não gosto de cachaça não. Derrotamos em um judute na sequência. Vamos lá. Double kick. Sou a pessoa sem vício, galera, eu jamais desbebi. Mentira. Tem muitos vícios, sim. Tá, muitos vícios, sim, parece que a pessoa já vai entender outra coisa. Eu bebo e como coisas que fazem mal à saúde. É isso, ok? Antes que alguém pense muito, nada além disso. Derrotamos o judute. Ih, bebo é tipo, um peixe por outro. Também não é cachaça aí, tá? Double kick na cara do judute. É uma informação que não sei se alguém gostaria de saber, mas tá informado de toda maneira. Ó que claro. Ok, vou terminar, galera. Essa batalha é com estilo. No Poison. Maravilha. Uma das melhores formas de terminar uma batalha, galera, é no Poison. Se não, a melhor. Lucimar. Hora de entrar, hora de brilhar, hora de mostrar o que é uma criatura feliz. Wing Attack na cara do bicho. Vitória bem legal, bem gostosa. E é isso. Empacota, galera, quem vai presente? Derrotamos o Lenny. Vamos prosseguir aqui, Lenny. Em que momento, galera, eu devo salvar o jogo? Talvez eu já devesse ter salvado o jogo. Depois do Lenny a gente se salva pela primeira vez nesse vídeo. Lenny vai ser o nosso último adversário antes do salvamento. Vamos lá, Lenny. Não tenha, por favor, um Zubat. Pra ajudar a gente. Senão a gente se lascou aqui. Giu, dude. Na sequência. Vamos lá. Mais um Double Kick na cara da pedrinha musculosa. Vamos lá, Pedrita. Magnitude 4. Aí é só um ximeleque, né, galera? E esse tipo de terremoto acontece em qualquer canto do mundo. Ia fazer uma piada de gordo aqui agora. Melhor não fazer. Vamos lá, então, derrotar aqui. Quer dizer que quando alguém gordo chega em casa ou alguma coisa assim, aí já causa um terremoto assim. Ia ser uma besteira dessa. Vamos manter aqui, então. Não fazendo isso. Você vê que ao falar, de certa forma... Bom, enfim. Não sei. Confuso. Derrotar aqui. Bater com um Double Kick. Na cara do Onix. E vitória. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Vencemos. Lucimar, Dorival. E todo mundo, galera. Derrotamos o Oliver. Ganhamos 600 contos pela vitória aqui. Vamos continuar mais um pouquinho. Pegar mais esse item. Escape Rope. E dar aquele save que eu prometi, né? Será que eu consigo sair dessa caverna aqui ainda hoje? Consigo. Sair da caverna. Quer dizer, depende um pouco. Se a caverna muda alguma coisa de essencial, né? Mas teria que mudar muita coisa. Pra eu não conseguir sair da caverna. Num vídeo de entre 20 e 30 minutos. Eu acho que... Tá de boa, né? Acho que tá suave. Quero enfrentar mais o Ginásio hoje. Tô com saudade de Ginásio. É. Falando isso também, né? Tô meio exagerando, porque... No vídeo anterior eu não enfrentei, mas... No antes do anterior eu já tinha enfrentado. Enfrentei dois na sequência, não me entendo. Acho que eu enfrentei a Misty. No episódio seguinte eu já enfrentei o LTSud. Vou lá de Hornet Attack na cara do Graveler. Level 52. Quando será que eu vou poder ver as minhas Mega Evoluções nesse jogo? Será que ainda demora? Será? Será que eu só vou ver Mega Evoluções? Espero que não. Usar mais uma Repelzinha aqui. Deixa eu subir aqui primeiro, porque eu acho que eu venho errada subindo. É tão errado que não tem nem nada. Chega aí, querida. Vamos lá, então. Confiramos que é bem errado mesmo. Temos aqui o Cotonet. Grande Cotonet. Vamos lá de Hornet Attack. A famosa chifrada. Vamos lá, a famosa chifrada. Ainda vai acontecer. Derrotamos o Cotonet. Depois que eu dei agora esse treino, essa empurrada lá. Que não foi nem grande, né? Vocês viram? Às vezes vocês não viram porque foi em off. Mas é porque eles viram no sentido de que... Vocês notaram que o salto não foi de experiência muito grande. De um episódio para o outro. No episódio que eu treinei. Eu não treinei muito naquela caverninha. Eu treinei na caverninha, na casinha lá de filter. Mas treinei legal. E por aqui do treinamento. Eu já estou a vários vídeos com uma vantagem muito tranquila. É um pouco estranho realmente. Eu diria até. Vamos lá então. Pulo ruim. Mais uma vitória aqui pra gente. Espero continuar assim. Estou satisfeito. O estresse já abaixo do bug mesmo. Deixa eu passar pra cá. Aqui. Tá. Então eu vou dizer, galera. Aqui eu vou assinar o Rock Slayer. É. É. Quer me ensinar aqui o botão que eu vou aprender agora, não. Não é essa questão, carinha. Pensa que você vai me dar mais alguma coisa. Ou então... Falar outro bagulho. Mas era só isso. Você pode vencer o meu poder. Vamos descobrir, gordinho. Certamente. Eu não poderia se você tiver um Zubat. Se você tiver um Zubat... Meu ponto fraco. Minha Kriptonite. É um Zubat. Ok? Tal qual o super-homem, né? Tem esse problema aí. Essa dificuldade. Tem esse famoso recurso de roteiro. Que vence ele. É. Recurso pobre. De roteiro. Vamos lá então. Jesus não sei quem. Meu teste com o quadrinho antigo. Eu já li uns quadrinhos. Não sou o maior leitor de quadrinhos. Mas já li alguns. E esse eu sempre achava chatíssimo. Porque vez por outra, naquelas histórias mais caídinhas. Naquelas histórias mais simplórias. Era um recurso de roteiro tão safado. O tal do... Chegá-la lá. Muito forte. Super-homem. Difícil. Colocar um adversário pra ele. Entra a Kriptonite. Vai tomar no teu. Ok? Quanto pra cacete. Mais um Graveler aqui. Double Kick. Vamos lá. Rock Throw. Tô quase morrendo aqui, né? Já tomei 200 golpes e ainda tô vivo. Isso é uma parte boa. Mas eu tenho que ficar ligado. Que uma hora o Vitorino também não é imortal. Uma hora ele vai cansar aqui. Já está cansado, inclusive, né? Mas não está mudo. Mas cansado já tá bastante. Vamos lá. Ok. Agora no Attack. Na cara do Slowpoke. Beleza. Eu adoro o termo cansado. Agora pra referir-se a... Pessoas que estão ruins, né? Mas falando é cansado. Engraçado esse termo. Parabéns quem cunhou. Derrotamos aqui. Maravilha. Maravilha. Slowpoke na sequência aqui. O Nubigamer é cansado jogando Pokémon. Por exemplo. Vou colocar a aplicação numa frase. Vamos lá. Então derrotamos aqui. Level 40 para Riolo. Derrotamos o Cooper. E vamos lá. Continuar. Continuando. Estamos quase saindo. Eu vou continuar, galera, até o final aqui. Correndo o risco de me lascar. Correndo o risco de me arrepender profundamente em relação ao que estou fazendo. Talvez até na minha vida como um todo. Vamos lá de... Vamos usar nossos melhores golpes aqui. Vamos manter a concentração. Porque assim quando as batalhas difíceis voltarem a acontecer. Estaremos preparados para sobrepujá-la. Se bem que aqui já cagou, né? Porque ele é fardo, alguma coisa assim, né? Uma garoteira. Ok. Mas vamos lá. Vamos derrotar ele aqui da maneira, então. Porradaria. Minha tech. Derrotamos o Clarefelder ali. Simpática bolinha cordeirosa. E é isso. Acabou. Que bonito. Que alegre. Já tem um cara aqui. Vem na frente, logo. Vamos lá, então. Chega aí, carinha. Que na verdade é uma mulher. Chega aí, menininha despassada de cara. É o famoso travesti, galera. Boys on Jab. E é literalmente travesti mesmo, né? Que tá travesti. Não é nada negativo. Muito pelo contrário, aliás. Respeito muito. Derrotamos aqui. Vamos manter com o Ratatá. Mais uma batidinha. Porque, galera, pra você ser diferente no mundo é difícil. Qualquer diferença. Não importa qual seja. Você sai do padrão, as pessoas já querem te escrutizar. É um saco. Então, parabenizo. E respeito muito as diferenças. Acho até bem legal. Porque dá uma... Melhor a gente, eu acho. Não sei se é diferente. Peguei aqui num recado dramático quase. Parece um pouco, né? Galera brega, mas é verdade. Eu acredito nisso, pelo menos. A diferença faz bem, porque faz que a gente evolua, né? Com a diferença, geralmente, nós nos sentimos desafiados e aprendemos. Todo mundo pensando em igual. Costuma ser meio... Estático. Vamos derrotar ali a Ariana Grande. 480 contos. Ariana Grande. 480 contos. Deixa eu passar. Não foi proposital isso. Eu sei que pareceu muito. Eu fiz um trocadinho com a Ariana Grande. Mas não foi o caso. Deixa eu dar um servizinho no jogo. E vamos prosseguir. Chega aí, querido. Dois... Critsch. Critsch. Ok, vamos lá. Derrotamos aqui a menina. Na verdade, derrotamos ninguém, mas... Vamos lá. Caralho. Ok. Double kick. Gosto assim. Rápido o objetivo. Estamos saindo. Estamos saindo. Acreditem. Não acreditem. Eu acredito. Vamos lá. Lucimar entrando ali mais uma vez. Com o seu brilho maravilhoso. Ok. Toda vez que Lucimar, galera, aparece. Uma felicidade que tem. Uma coisa boa. Um sentimento positivo. As pessoas chegam aqui com alegres e contentes. Quero ser um pokémon maravilhoso. Que é o Lucimar. Vamos colocar aqui o Dorival agora. Olha, também tem um Shiny, galera. Só que um Shiny diminuto. Mas no futuro ele vai ter um pokémon como o meu. Ou então vai desistir dessa vida e vai tentar um concurso público. Derrotar. Derrotar o MCB que não está, mas no momento mais de concurso público no Brasil. Deixa eu passar para cá. Descer por aqui. E rota 10. Eu não lembro dessa parte. Ah, na verdade a parte está chegando lá vendo. Só que está diferente. É isso. Vamos deixar agora aqui. Correndo certo risco. Espera aí. Ninguém vai me enfrentar aqui, não? Ah. Acho que eu quero chegar na enfermidade Joy antes de hora de... Para todas as pessoas que tiverem para enfrentar aqui. Esses treinadores... É possível que eles tenham Zubats. Treinador de caverna. Ter o Zubats não seria muito surpreendente. Ele não está na caverna mais, né? Enfim. Vamos lá. Double Kick. Só um, né? Só um. Ok. Aí. Três. Ainda bem que eu estou na resistência aqui. Derrotamos o Gravlar. E é isso. Acabou. Estamos chegando na próxima cidade. Estamos chegando. Estamos chegando na cidade assombrada de Lavender. Chegamos. Chegamos na cidade assombrada de Lavender. De enfermidade Joy. Estou tocando a musiquinha assombrada de Lavender aqui? Não. Esta musiquinha é bem contente. Bem feliz, galera. Uma musiquinha bem leve. Bem solta. Já não faz uma cidade assombrada de, galera, como antigamente. Vamos lá enfrentar. Saudades. Vamos bater aqui mais uma vez. Double Kick. Na sequência. Derrotamos o Hipopótamo. Muito bom. Excelente. Vitorino. É a nós. Slowpoke. Anular também. Sem detalhe a bolacha. Toma aqui Slowpoke. Um. Dois. Não vai ser bastante. Golpe errado de colheza. Talvez eu morra aqui agora. Na verdade não, porque acabei de recuperar a minha vida, né? Por alguma razão eu estava pensando que o meu Hipopótamo estava com a vida baixa. Sendo que ele está bem invisível aqui não. Ai, ai, ai. Derrotamos todo mundo. Muito bom. Derrotamos o Hermali. Cosplay de dinossauro. Pegar umas frutinhas aqui. Manab e Belri. Tá certo. Deixa eu subir aqui. Para esse outro lado. Chega aí, querida. Chega junto aí, querida. Estou querendo enfrentar um ginásio. Eu posso correr rapidão. Dar um... Ih, vai mentir meu joelho aqui. Dar uma corrida bem rápida. Enfrentar a... Como é o nome dela? A Erika hoje. Não dá para fazer isso. Se eu correr lá pela esquerda. Dar um agelizer. Não dá para dar esse confrontamento com a Erika. Vamos fazer outro negócio. Basta eu vou... Ficar aqui em uma vender mesmo. Mas eu vou terminar enfrentando o Touro. Aqui na subida, né? Da Touro, ele nos enfrenta. Então a gente vai aproveitar e... Trocar uma ideia lá com ele. Porque até atravessa aquele voo todinho. Do lado da rota. Aqui da esquerda. Para chegar na Erika tem um tempo, né? Esse vídeo vai dar uma prolongada acima do normal. Provavelmente. Se o time vai enfrentar todos os malucos. Mas é bom que o próximo vídeo... Está praticamente garantido, Erika. Depende se não tiver nada extra. Muitos desafios a mais. Mas tem que ser realmente uma quantidade bem legal. E desafios extras. Para chegar até ela. Ou se tiver um bang também. Pode ser também um impeditivo. Vamos lá. Olha, mais um Pokémon Shine. Todo mundo vai querer se mostrar também. É tudo dourado. Caraca, é tudo dourado assim. É tudo amarelo. Shine, ok. Botou o Pokémon banho no ouro. O famoso folheado. Derrotamos o Clark ali. Gordin Clark. Muito simpático. Como sempre. Sorridente e feliz. Com a vida. De boa, né? Primeira Joy. Enquanto eu me expliquei aqui. Lati várias vezes com a cara na parede. Você viu isso? Não, né? Que bom. Porque mantém um pouco minha dignidade. Deixa eu passar para cá. Frente a você. Algumas pessoas, galera, na vida. Você tem que tentar manter a dignidade frente a elas. A maioria não precisa muito. Ok. Chega aí, tudo, meu garoto. Eu não vou conseguir, galera, subir nem resolver ainda, né? Esta torre. Mas conseguimos enfrentar o touro desde já. Parte boa também de alcançarmos, né? Célado. É que ao alcançar Célado, conseguimos também, galera, nosso digníssimo Fly. E acesso direto ao quê? Ao lugar, galera, predileto do League Game. Olha, nesse game. A casinha que no início parecia traumática. E foi no início traumática mesmo. Mas que agora, galera, é um local ouviçareiro. E muito benéfico para a gente. É casinha de treinos de filter. Ok. Muito legal. Vamos colocar o Dorival aqui para dentro. Cai para dentro aqui. Dorival, meu garoto. Flamethrower. Ok. A gente ganha ainda, eu acho. Tem diferença de nível. Isso não muda muita coisa. E beleza. Eu estou com o dobro, galera, do nível dos pokémons do touro. Caraca, o touro. O touro está esquisito isso, eu acho. Um pouco. Não, acho que não deveria estar nesse nível, os pokémons do touro. Eu não estou reclamando, não. É bom deixar isso ao lado. Mas é porque eu enfrentei, galera. O brock. O brock estava com pokémons nesse nível, se eu não me engano. Era mais ou menos nesse intervalo dos pokémons do próprio touro. Sendo que o brock ficou a dois dinábios atrás. Eu não estou entendendo muito como é que está o crescimento de nível desse jogo. A curva ascendente, que é típica de pokémon, está meio estranha, para dizer o mínimo aqui. Vamos colocar a Vitorina ali para dentro. Entra aí, Vitorina, meu garoto. Vamos lá. Onidrate, K.E.O. Aqui também. Eu espero, né? Não sei se vou obter isso. Não sei se vou obter isso. Ah, no Big Game, não seja palhaço. Derrotamos aqui o Guero Toru da Cibacentos Green. Desce aí, palhaço. E vamos lá descer aqui também, porque somos palhaços. Vamos lá embora da torre, falar com o povo aqui dentro. Vê se eu ganho alguma coisinha aqui. Dá um explorejo pela cidade, desvijar. Se eu ganho alguma coisa, não. Provavelmente não. Não ainda, né? Depois de que pegar, né, galera, eu entendi a olhar as coisas. A Silphyscope. Para ajudar uma conferida lá na espécie da... Mas antes disso, acho que não vai dar nada. Deixa eu passar por aqui, entrar nessa outra casinha, falar com esse sujeito. Name Rater? Ahá! Esse cara é importante, porque eu tenho vários pokémons aqui que eu não tenho, não, né? Na verdade, dois. Na verdade, um deles... É possível que eu nem use. Mas, tudo bem, na verdade, é um, né? Que dois. É um só. Beleza. Vamos colocar o nome dele, galera, de... Inácio. Eu já coloquei isso, né? Vamos chamá-lo de... É... Como é que é, rapaz? Vamos chamá-lo de Ribamar. Eu também já coloquei Ribamar algumas vezes. Eu coloquei todos os nomes, galera. Que isso, hein? Não, com certeza não. Aliás, vocês me sugerem alguns também, nos comentários muito legais. Alguns que vocês me sugerem. Mas, eu esqueço. É... Como ficou perceptível agora? Vou colocar de... Vou colocar um sem criatividade. Geraldino. Porque é diferente. Porque é uma variação de um nome. Mas, é caído. Mas, tudo bem. Geraldino. A não ser que tenha algum Geraldino assistindo esse vídeo. O seu nome é ótimo. Vamos lá, então. Geraldino. Você vê que você pode também ter um nome e achar ele ruim também. É um direito que você tem. Muito importante. Vamos lá, então. Vamos embora daqui. Não é porque é seu que você tem que gostar sempre, né? Às vezes, o que é seu é uma porcaria também, né? É um pouco como o Brasil, né? Um pouco. A gente fala mal do Brasil porque realmente é fruto, vários sentidos. Mas, quando o gringo fala, a gente fica meio puto. Porque também é da gente e tal. Então, tem uma mistura das coisas, né? Você tem que ir na Enfermeira do Joy equilibrar. Mas, é isso. O que eu vou deixar que eu gostei aqui embaixo. Agradeço. Que você compartilhe o vídeo com os amigos mais aí na descrição. Os redes sociais não teve, galera, nenhum bug hoje. Não teve mesmo, né? Porque no último episódio eu falei que não tinha. Mas, acho que eu esqueci. Porque teve uns o batizinho no meio do caminho. Então, tecnicamente, teve sim um bug. Só que a gente conseguiu contornar e não teve nenhum outro. Não foi muito dramático. Mas, teve. Mas, acho que esse aqui realmente foi zerado. Talvez, pelo fato de eu ter usado as repelas, né? Acabou passando muito mais tranquilo. Mas, de toda forma, galera. Jogo limpo. Jogo maravilhoso. Então, vamos continuar assim até o fim. Vencermos a liga e tudo mais. Na tranquilidade. Na suavidade. Na coisa boa. Então, deixa aquele gostei aqui. Eu acho. Eu agradeço. Compartilhe o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição. Sempre nas redes sociais. Clique na sininho e tira para as notificações. Confira tudo aí. Que eu abro o celular se quiserem. Vou achar muito legal. E é isso. Um grande abraço. A todos. E... Fui!